Ricardo, o que a Plig faz e por que a empresa está na Fritiocom 2014? Muito bem, o Plig é uma solução de telefonia fixa, composta por hardware, software e serviço. Então, essa solução vem agregar aos provedores de internet, no sentido de ter mais um produto para colocar no cesto, no cesto do combo. Que este é um caminho que a gente enxerga, o qual todos os provedores vão estar tendo que trilhar. Por quê? Porque só a venda do acesso de internet já não vai mais ser o suficiente para esse segmento se manter no mercado, para os provedores se manterem competitivos. No momento em que você tem uma demanda muito grande por internet, o preço acaba sendo, a internet, o acesso acaba sendo um commodity. Então, o provedor se vê obrigado a ter mais outros produtos para entregar para os seus clientes finais. E como está a adoção hoje e o que vocês planejam para 2015? Olha, a gente tem tido um grande sucesso, a gente está nessa caminhada do Plig divulgando em diversos eventos. A Fritiocom é mais um deles, nós estivemos na Vanax em Salvador, estivemos em vários outros eventos do norte ao sul do Brasil. E nesses eventos a gente conseguiu, digamos, atingir um grande número de provedores, os quais já estão comprando, já compraram o Plig, estão fazendo seus combos, agregando valor ao seu serviço, que era a internet, né? E com isto, aumentando o seu ticket médio e tendo a sua base mais solidificada de clientes, blindando a sua base de clientes. Obrigado. Obrigado.